Hoje eu vejo notícias como essas que o livro reporta de uma forma diferente, tentando entender os dramas pessoais que acontecem quando a gente vê as imagens, além de dramáticas, mas as informações que podem ser frias. Normalmente as notícias trazem números, trazem descrições muito objetivas e a gente tentou dar um olhar humano a isso que aconteceu. Quer dizer, a dimensão da tragédia é muito maior, não é, Beni? As pessoas sofrem muito e a gente não pode deixar isso passar. E cada caso é um caso, com suas peculiaridades e tudo, né? O senhor ainda tem contato com as pessoas de lá? Você ficou quanto tempo lá, contando? Bom, eu fiquei 128 dias diretamente ligado à operação e depois disso, acompanhando, fui me desligando aos poucos, tentando manter algum contato, não só com os colegas que estavam lá, para tentar apoiá-los nessa transição, mas até hoje mantenho contato. Vez por outra, eu encontro até, pelas facilidades que o celular permite, a internet permite, no mesmo horário de oração, às três da manhã, com a mãe de uma das vítimas. Três da manhã, uma corrente de oração. Sim, sim. E acho que é uma forma de a gente tentar dar alento, porque isso, para a gente, pode ter passado, mas para muitas famílias, é claro, ou para todas elas, é claro que isso não passou. Então, a gente ainda mantém esse contato e foram amigos que eu acabei fazendo, lamentavelmente, da pior forma possível. Obrigado. 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 Obrigado.